E no último dia de visita aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se reunir com empresários e recebeu as chaves da cidade de Miami. Um dia depois da queda histórica das principais bolsas de valores do mundo, causada pela crise do petróleo envolvendo Rússia e Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera que essa guerra de preços beneficie o consumidor brasileiro. A política que a Petrobras segue é de preço internacional, então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas refinarias e seja repassado pelo consumidor na bomba. O presidente Bolsonaro também anunciou que foi dado o primeiro passo para o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Conversando os sábados com o presidente Trump, discutimos as questões pontuais, como há interesse para o americano, a questão do etanol, carne de porco, eu pedi para ele que nós deixassem as questões pontuais e discutíssemos de forma mais ampla. Ele concordou, então as nossas assessorias vão começar a discutir um livre comércio mais amplo dos Estados Unidos. O último dia de agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Miami foi de novos encontros com empresários. O presidente voltou a afirmar que quer resgatar a credibilidade e a confiança do país e que quer transformar o Brasil em um país mais fácil para se fazer negócios. As reformas tributárias e do serviço público estão no pacote. O presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do prefeito de Miami as chaves da cidade. Senhor presidente, hoje é um dia que marca uma nova era na relação entre Miami e o Brasil.